Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vim trazer um teste aqui do GTA V na GTX 950 junto com o Xeon X3470. Bom galera, peço que você dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom galera, estou rodando aqui em 1980, Full HD e com tudo praticamente no máximo galera. Vocês podem ver tudo no muito alto, o MSA tem 8X, podem ver quase tudo no máximo. Ok, vou pegar esse vermelho aqui. Vamos lá mano. Hum, deu tempo de eu pegar a parada. Galera, está me rodando na casa do 5, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Na casa do 5. Ei, cuidado! Ei, não importa! Isso aqui é um grande valor! Ei, Deus, o que está indo? Ei, Deus, o que está indo? Ei, quem está indo? Ei, Deus, o que está indo? Ei, o que está indo? Ei, não importa! Ei, lembra, nós temos que ser cuidado com esses rios, homie. Mas Simeon não está só para pegar a minha pedida. Homie, se você precisar de um pouco de um pouco de dinheiro. Se você precisar de um pouco de grato eu posso hooke você em mim. Se você precisar de um pouco de grato eu posso hook você up com o JV's tow truck. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas tem dinheiro para ser feito. Então ele e Tonya pode ir com o crack em peça? Homem, eu estou bem. Right, homie? Fine. Let's show these movies, people, how we roll. Keep up, homie. Se você quiser jogar com as coisas... Oh, eu estou filmando isso aqui, né? Ei, ei, eu estou aqui. Yeah, o que você quer dizer. O que você quer dizer? Oh, porra! Está aí bem na casa dos 60, a placa de vídeo está ali em 2, porra, homie. Os 2 gigas também de vídeo está quase estouro. Tá usando aí quase 6 gigas de RAM. E o processador está ali na casa dos 60, 70% de hoje. O GTL é um jogo que não perdoa o processador. I'm schooling your ass, boy. Yeah, yeah, yeah. Tá meio que a meio. Right, right, right. Ok. We're going left into the parking lot. Uh-huh. Tá aí, tá meio que a meio. Keep up, homie. Eu gosto de fazer esses testes no carro, porque a renderização é mais rápida do que os machiados estão ali, então isso acaba dificultando muito errado. E aí, eu vou fazer aquela tradição mais fugida do assim. E aí, eu vou fazer aquela tradição mais fugida do assim. E aí, eu vou fazer aquela tradição mais rápida do que eu vou fazer. E aí, eu vou fazer aquela tradição mais rápida do que eu vou fazer. Eu vou fazer a tradição mais rápida do que eu vou fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não esqueça de deixar o seu like que é muito importante, ok? Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado por me assistir, clicando no gostei, se inscrevam no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Bom, galera, até o próximo vídeo. Valeu.